Eu sei que sou pequena pra entender O sentimento que você me despertou Foi perfeito, a nossa química bateu Oh, terra pra eu gostar, menina Me beija mais Vai, gente E nada mais Se eu falar o que a gente faz Eu tô muito abrindo, eu quero falar Seu amor, tô vindo a brincar Eu quero ver só assim Me acorda todo dia Oh, 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 oh Você virou minha cabeça Oh, oh, oh Seu sucesso nesse amor De trás, os mosqueteiros Todo mundo aqui Oh, oh, oh Você virou minha cabeça Oh, oh, oh Jogue pra cima, aperta o play Todo dia eu vou chutar Pronta pra me enganar Toda gente se enganar Até o infinito Oh, 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 oh Joga pra cima e o que a gente faz Oh, oh, oh Você virou minha cabeça Oh, 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 oh É impossível que eu te esqueça Oh, oh, oh Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça É impossível que eu te esqueça A nossa química bateu Oh, 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 oh É impossível que eu te esqueça Oh, oh, oh Você virou minha cabeça Oh, 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 oh É impossível que eu te esqueça É impossível que eu te esqueça Oh, 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 oh Você virou minha cabeça Eu vou Oh, oh, oh É impossível que eu te esqueça 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 Mais 500, viu? Joga pra cima, meu amigo Uh! Essa é a bola dos plays Começou, guerriou Agora que a gente vai dançar Paz Chama pra cima Eu adoro cantar essa cidade, adoro Eu não sou de ficar Nas de uma semana sem amor Sem um mês, sem ter porra Tá difícil, deixa de passar Eu não passei jejum de amor Pra contar que sim Quer saber o que eu falei Eu não falei A escrava de amor A escrava de amor Sem um mês, sem ter porra Até parece o Senhor Quer saber, eu necessito Canta pra mim, João Pessoa Solte a voz Sua boca é minha E o que as tuas estão fazendo sozinha Sua boca é minha Domina a minha Quem é Jesus? Sua boca é minha Domina a minha E o que as tuas estão fazendo sozinha Sua boca é minha E o que as tuas estão fazendo sozinha E o que as tuas estão fazendo sozinha Ai, ai, ai Vou caminhar Vambora, vambora, vambora Toma boa Jornalete Cordinho Celeste Alô, Betinho Saquei a voz Rebocha agora, menino Eu não soube ficar Mas de uma semana sem amor Eu sempre sinto Eu vou ficar difícil Deixa de falar Eu vou fazer esse amor Pra provar o que eu sinto Quer saber Como a gente se vê Bela Mas ela um beijinho Eu vou ficar sem medo Tô ouvindo até por cega E essa beira Nesses índios interior Sua boca é minha Domina a minha E o que as tuas estão fazendo sozinha O que as tuas estão fazendo sozinha Ai, ai, ai Vou caminhar Vladimir Teltonio Beijo, Vladimir Toma de Engenharia Mercânica 2012.2 Um beijão baseada Você sabe o que faz quando vai até o chão Clica no chão Vem, vir, ven, vir Vem, vir, ven... Vamo, meninas! Fica na mão! Vem, vir, ven, dança, 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 dança Preparou? Veja! Vem, vir, ven, vir, ven, som Vem, vir, ven, vir, ven. Me faz assistir essa balada Te vem, vir até o chão Me mostra uma foto tua Quando tu lança Fica comigo, me dá uma esperança Quer andar, que gostosa Me leva pra prazer quando ficar de costa Dá em frente e dá uma chance Já fez sorriso? Você sabe o que faz quando o loé até o chão Wiggle, 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 wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle E se arrota os dois Uhul, uhul Unindo, unindo, sem as mãos Faz curtir essa balada Te vendi a tela de chão E mostra uma foto tua Quando dança Fica correndo e dá uma esperança Travesiana Que gostosa Prazer quando ficar de costa Dá em frente e dá uma chance Você vai ficar em dança Ficou escolhendo Wiggle, wiggle, wiggle Joga pra cima Esse é a favor de chileis Wiggle, wiggle, wiggle Tom Sheik e Genato Júnior, suplementos e academia E eu já vou beber Eu vou beber Rodrigo da Líder, um beijo Eu já vou beber Quem tá bebendo aí? Quem tá bebendo? Você que é a filanda Traga, 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 gira Sinto, sinto saudade Então é por final da vida Você que é a filanda Então é por final da vida Sinto, sinto saudade Bora, então vai, vai, vai Beber é uma arte Pegarês não faz parte Beijar na boca é moda Ser fiel É forte Beijar na boca é moda Ser fiel Você é a bebida Te complica Vai ver que eu vou Sai dessa vida Te complica Ninguém se amarra Porque eu me terminou Nessa vida Ninguém morre de amor E hoje eu vou beber Tecnólogos, pisar em soluções em aço Eu vou também Eu já estou Vou beber Será que a filanda E a pedra gira Sinto, sinto saudade Então é por final da vida Final da vida E o que eu tenho que ter que ir No swing, bote pra lá Beber é uma arte Pegarês faz parte Beijar na boca é moda Vai risar Vai, vai, vai Beber é uma arte Oi, vem Ser fiel Você é a bebida Te complica Seu amor Tecnólogos Sai dessa vida Te complica Estênio Morduz Nessa vida Ninguém morria E hoje eu vou beber Vai, vai, vai É, vai Beber Beber, beber Vai Hoje eu vou beber Sei Vou beber Aham E hoje eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Betinho, você deixa Hoje eu vou Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Tá com saudades de mim Das nossas noites de paixão Te ver o sol nascendo em cima do meu colchão Andar de mãos dadas na beira da praia Desenhar o coração e o amor Tá com saudades do carinho gostoso Nas nossas noites de prazer Nas nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Só tenho uma coisa Diga, 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 diga Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo Você só tem que eu ter Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo Você só tem que eu ter Eu tô Chama, pai Isso é a palavra dos meninos Não, em dia 3 Tá todo o meu dedo De um homem só Tá com saudades de mim Das nossas noites de paixão E ver o sol nascendo De semana o meu colchão Andar de mãos dadas na beira da praia De um saudades do carinho gostoso Nas nossas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa Pra te dizer Diga, 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 diga Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo Você só tem que eu ter Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo É lindimente a CTA Você só tem que eu ter Vai ficar querendo Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo Você só tem que eu ter Vai ficar querendo Pode morrer aí o erro Vai ficar querendo Você é só um menino, é melhor Devagarinho assim que é bom Dá pra lançar de outro jeito assim Isso aqui é uma porrada de peixe Veja o pessoal Aperta o play na sua vida É melhor essa banda, menino Melo em Forro O nível multibarca Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Vai, Betinho, grave aí que é sucesso Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Saudade! Vai, 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 vai Joga pra cima Isso é o Alves Play Joga a mão pra cima E grita play, 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 play O que acontece na balada? Fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece na balada? Fica na balada? A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Vai, Betinho, sabe? Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá lotado? Tá bom, bom! Pra completar a festa que eu me lava E tem solteira, tem sarada, patricinha malvada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Ai, foi dormir Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Chega pra cima, rapaz Vai, Betinho, Celeste Com a aguinha pra hidratar De vez em quando é bom Só um pouquinho assim Rapaz, na balada Fica na balada Manda sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece? Na balada, fica na balada Manda sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão E eu na mão de todo mundo Tá lotado? Tá bom, mano! Pra completar a festa que eu venda E tem solteira, tem sarada, patricinha malvada Tem as preparadas Tem as santinhas As que não valem nada Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Mas tava em casa Tava com saudades Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudades do meu bem Fui dormir com saudades do meu bem Maranhão gelado Maranhão gelado Maranhão gelado Tô chichado Estourado Isso aqui é a palavra de Jesus É bom, João! Flaix Flaix Loja exclusiva Fulmer Distribuidora São Albus Gordinho, cê deixa Se garantiu, você Boa Prepara, João Pessoa Betinho, você deixa Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração ainda é contra a razão Sentir Recaí Quando te vi, a paixão Leva a tona Fui a nocaute e beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Canta pra mim, Benerir Cusmar! Tô apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida Mágico Daniel Beijo Mágico É meu, isso aqui é? Obrigada Azul Ele é dançarino Mágico, né? Tô apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais dolorida Com você 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 Hoje eu penso a diferente Com você Com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão sem te ver Não se despegue de cair Quando eu te vi a paixão perdona Fui amacar de beijar luna O meu coração, Aliciana O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo, cê liga pra mim, vá! A linda sou Tô apaixonada Se eu estou errada Eu quero nem saber Eu só sei que a vida Ela estou errada Com você Ainda sou a mesma Tô apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida Ela estou errada Com você Com você Sofrimos Shopping da Informática de Rio Caba Paulo da Oi Estão preparados? Só diga uma coisa Quem não aguenta pede pra sair, tá? Pra sair, tá? Chama a menina Aperta o plug E vai começar o flashback Dessa banda Vai, Paiinho Uh! Fonte NET Provedor de internet É o AVC É o AVC ServiCel Celulares Todo mundo cantando Todo mundo! Hey, vou deixar como está Você faz uma história infinita Quem sabe até Tivemos uma vida Sempre sentindo sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguir seu destino Vejo com toda dor Que há aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos As coisas que eu dizia E hoje com remorso Lembro Que faziam você chorar Mas, Diego já tá dançando ali com ele Pra viver, amar com o manjo Talvez com medo de sofrer Mas, não vem Bonitinho Vejo em silêncio Pode se ouvir Não se pode Não se pode Não, cara Não, amor Só entregar-se Pra nós dois O bem é muito justo Cobrar-nos Se as lembranças Sempre vem nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Lembro Que faziam você chorar Mas, não lembrares mais Pra viver, amar com o antes Talvez com medo Tanta beberia nos mar Mas, não vem O amor não se esconde Vejo em silêncio Pode se ouvir Só entregar-se Se entregar-se Esse planeta de cores Esse planeta de cores Que é o nosso amor Amor Só entregar-se Esse planeta de cores Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que vou fazer nesse mundo sem saber Por onde andar, onde tu está Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir Se a olhar para trás eu quero ver Nossa história acabar Sei que devemos estar Obrigado, gente, não dá pra pagar Vou além do céu e do mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Esse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e do mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer O que vou fazer nesse mundo sem saber Por onde andar, onde tu está Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir Se por acaso não te encontrar Mas ao seu lado sempre estarei Como a brisa do mar Estrela do céu, na zona do mar Vou além do céu e do mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Esse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e do mar Vou além do céu e do mar Além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Essa daqui machuca muito Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso Mas sem você Que já sofreu por amor Diga pra mim que eu digo pra mim Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você apontou Você não soube amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que nem tira, queima a roupa E nunca mais pudesse me entregar Diga pra mim Você nunca me amou Você só me amou Mas quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você não me amou Agora faça o favor Agora faça o favor Agora faça o favor De sair de uma vez Na minha vida H.C. Cistas básicas Eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você apontou Você não soube me amar Isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que nem tira, queima a roupa E nunca mais pudesse me entregar Você nunca me amou Meus mosqueteiros Eternos mosqueteiros Vovó Em nossa despedida Você nunca me amou Você não me amou Agora faça o favor De sair de uma vez Na minha vida Na minha vida Você nunca me amou Isa, nossa despedida Isa, nossa despedida Isa, nossa despedida Aleciana, mulher Negreiros, enxovais e lembranças Você nunca me amou Valeu Beijo, Alexandre Agora faça o favor De sair de uma vez Na minha vida Vou cantar Vou cantar pra vocês uma música Que eu gravei Em meados de 2000 e alguma coisa 10, 11, não sei Eu cantava na banda Gaviões do forró Com G Gaviões, é com G de Giro E eu gravei essa música Eu fui a primeira pessoa a gravar A regravar Porque essa música já é de um grande cantor Lá do Piauí, ou é do Maranhão O nome dele é Tom Cleber E nós regravamos essa música Muito depois foi que o Aviões gravou Uma música linda que fala de história Que eu concordo plenamente Que quem ama Quer estar sempre perto Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer Porque não fica comigo Dói o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou O inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento Será que meu momento Será que meu momento Sente o mesmo Que eu não quero estar Sempre perto Quem quer mais de tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Meu coração Meu coração Meu grupo estilos Um beijo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduzir Meu coração Diz que Comigo Comigo Tampica Estreio Motos Technox Design Soluções em Aço Misterioso Tom Sheik Tom Sheik Júnior Suplementos E Academia Tchau Música boa História Só tem nesses faróis Que a gente ama Não é não? Fez história Muita história Muito Escuta essa Meu coração Não aceita mais Sofrer assim Estando longe De você É tão feliz Eu não consigo imaginar Não vou viver Triste Eu sei que vou ficar Sem você Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu coração E a vida inteira Prepara João Pessoa Canta aí Vou voar Viajar No meu céu Eu estaria Muito mais com você Univel Multimarcas Coração É loucura Vou voar Em você Eu venho a luz Inspiração Vem nascer Do nosso amor Nossa canção De coração Eu grito Um alto prazer Que não faz sentido A vida sem você Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu Parabatiz E a vida inteira És o sonho Mas a minha paixão Vai, vai, vai Vou voar Viajar No meu céu E brilhar Muito mais Com você É amor Coração É loucura Vou voar Vou voar Viajar No meu céu E brilhar Muito mais Com você É amor Coração É loucura Vou voar Vá, menino É loucura Alan Veras Representações Mas essa saudade De novo é só Wanderley Cell Story Não dá pra ficar parado Não dá nessa não Vem Preparar, meninos Faz comigo, vá Há muito tempo Que eu te quero Espero Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Vamos, estou pensando nele Vá, mágico Esqueço Eu esqueço quem sou Um dia vou criar coragem De me trazer roupagem Um bonito é o amor Diga pra mim Vá, João, pessoa Fico sonhando Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Teu coração Amor Eu vou desejo Paixão Sonho Avogada E apaixonada E ô, coragem Ah, tá certo Sucesso do cavalo de pau Levado a saudade de uma vez Mas aqui é o forró do esclês Embora essa banda, vai Sem choro, tá? Não pode chorar Fala, não chora, fala Vai Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Com as vazias Em passos lentos Desisti Pois em toda Cidade Chuvia Galera do Cariri Lá no Ceará Barbalha Vaz e Alegre Um beijo pra turma que tá aí Galera do Snap Já foi É bem rapidinho aí Um beijo pra turma do Cariri Adoro Vaz e Alegre Vaz e Alegre Vaz e Alegre Desisti Desistir Desistiu E saí Esquilho Olha Tá todo mundo aí Todo mundo Geral Geral Encontrei no real Dois vazias Em passos lentos Desistir Pois em toda A cidade Dani Fez pra você, Dani O coração Secado pelas marcas Os olhos nós Estavam procurando Distribuidoras Somos A visão As luzes da cidade Loja exclusiva Por mim O desejo de te ver Pega comigo Tchalalalalá Tchururilei Tchururilei Tchalalala 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 Coração Secado pelas marcas Os olhos nós Estavam Filosônia Beijo, Sônia, querida A visão As luzes da cidade Eram flechas de ansiedade O desejo de te ver O coração Secado pelas marcas Soles nasce dava Procurando por você A visão As luzes da cidade Eram flechas de ansiedade O desejo de te ver Oh, musical Minha vida, mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que me ama E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E me entregar a outra paixão Para não sofrer o tanto Eu sofri Quando perdi você Chorei 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 Por você Por você Por você Lágrimas Chorei Por você Por você Lágrimas É um coração Nem que eu tenha que te amar de novo Nem que eu tenha que voltar de novo Mas eu quero ter você perto de mim Nem que seja só por um segundo Saiu Nem que seja pra ganhar um beijo Eu quero ter você perto de mim Diga pra mim Ainda vou Ainda vou Eu vou descobrir o que Descobrir Com os mosqueteiros Teu segredo Diga Eu vou desvendar Teu segredo Doutor Neto Pereira de Brejo Santo Mirelle dos Queijos Um beijo Beijo rapaz e anunciará Numa bola de cristal Mais uma vez, vá Teu segredo Vai mudar Eu vou desvendar Teu segredo Eu vou descobrir Numa bola de cristal Teu segredo Teu segredo Eu fui na onda essa menina E levei ela pro salão Ela me disse Que só dança Se for um lambadão Diga pra mim, João Pessoa Toque Toque DJ Ardi Langerie Lava Jato Beira Rio Paulo Daoi Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque Toque DJ Toque que esse aí não tá com nada Shopping da informática de Reniutaba Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Mais uma senha só E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo ieco 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 no salão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo... Pedi pra parar Parou Sob o claro das estrelas E da lua Areia Mar É tão linda com você Canta João Pessoa, vem! Meu amor Não me entende aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Vai! Vai! Não terá nenhum valor Nada mais Se não tiver de volta Meu coração Te quer tanto beijo Te quer tanto beijo Te quer tanto beijo Diz que morre de paixão Mas não quer Não quer ninguém Vai Sueli Bora Sueli Sai daqui eu sempre quis Vai Sueli Estar perto de você Que eu sonho Obrigado Meu amor Que dois meus sonhos Dessa vez Ricardo Um beijo Obrigado Pela carinha Ricardo Sob o claro das estrelas E da lua Areia Mar É tão linda com você Tô na lua Na praia Na praia Nós dois Vai beber ricos Todo o claro das estrelas E da lua Areia 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 do mar É tão linda com você Tô na lua Na praia Nós dois Atenção senhoras e senhores Essa hora É a hora de você pegar o celular Botar no áudio do WhatsApp E mandar pro boy Manda pro boy que não quis você Ou então manda pra mina que te deu gelo Vou cantar uma música especialmente pra este momento Sabe aquela pessoa Que você fez de tudo pra estar com ela Lutou por aquele amor Aquele sentimento Aí a pessoa não lhe quis Ou se quis depois se fez de doidinho Foi embora e te deixou na mão Aí meu amor Quando você também deixou de sentir Porque tudo passa né Tudo na vida passa Aí a pessoa vem atrás de você E você canta pra ela assim ó Desse jeito Se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Você sabia que eu era assim A chão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem eu te falei Falei né Não vai ser tão fácil assim Não Você me ter nas mãos Não Logo você que tava acostumada a brincar Um outro coração Não vinha me perguntar Não Não Eu sofri muito por amor e agora vou Cante pra mim Chora Chora Me liga Embora Meu peixe novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora Me liga Embora Pelo meu amor Mede o seu leite Mede o seu leite Mede o seu leite Mede por favor Sabe eu te invasar Te procurar Prepara essa mão menina Aperta o play aí Bota a vida pra frente Vem 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 Não era pra você se apaixonar Era só pra gente brincar Eu te avisei Meu bem eu te avisei Você Você sabia que eu era assim A chão de uma noite que eu não tenho fim Eu te falei Vai vir Eu tenho que Amém Não faça, não faça assim Você Pintei nas mãos Logo você que tava acostumada A brincar com o outro Coração Não venha me perguntar Qual a melhor Eu sofri muito por amor E agora tão curtindo Amém Chora 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 Ai tá querendo Ai tá querendo Pede socorro Meu amor Pede por favor Sabe um dia eu volto A te ouvir Só que eu vou Só que eu vou Música Como é bom te ver Ó menino lindo E me dizia assim Diga pra mim Encosta meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Deixa doido a eu Encosta meu Dá um cheiro meu Encosta meu Dança meu Seu corpo no meu corpo Deixa doido a eu Encosta meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo Oh 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 Seu corpo no meu corpo Oh 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 Não deu pra cantar Ele deve ter ido Ta ai Ramon ainda Ta alguém sabe Ta? Ta não Já foi? Ah Que droga Já tenho que voltar logo Eu quero cantar com Ramon Eu adorei Ramon é massa né gente Que bom O que essa música Novinha vai no chão Como é? Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, no chão, no chão, no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Eu não, eu vou cantar outra pra você ir até o chão descendo Pode ser? Então tá bom, vamos Ó o bico, ó o bico O que temos pra hoje é saudades Mas falta de nós procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto saudades Nas bobeixos, nasce o calor Do nosso coração de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão tão me chamando pra ligar Diga pra mim, meu bico, João Oh, oh, oh Você é que sabe Se a gente ficar junto não tem Mesmo assim ainda espero, espero Oh, oh, oh Você é que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Coração Só que eu falo de chão, Luiz Não me dizia três A três A três A três É boa semana Minha amiga Mariângela tá chegando em MT Eles é seu MT Já é tarde Vai, amor Vai, amor Deixa eu ter fresco Você é que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto Oh, 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 oh Você é que sabe, amor E a gente fica junto não tem Mesmo assim Coração Oh, 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 oh Vai, menino Joga pra cima, vai Essa forró de esplês Oh, 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 oh Sofro de ressaca Mas não forro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Mas não forro Joga essa mão Joga a mão pra cima e me dê Vem, 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 vem Beijo, pessoa Maradinha, cê deixa Avisa aí do seu orgulho Que a minha saudade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sou pro de ressaca Mas não forro de amor Ainda te amo Mas hoje me enganou Sou muito grande A gente te ama E ainda faço o meu que passar E tenho certeza Que o mundo vai girar E ainda nessa vida Mas não forro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Mas não forro de amor Sofro de ressaca Mas não forro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Mas não forro de amor Oh, oh, oh Sofro de ressaca Mas não forro de amor Isso é o Barro dos Crês Apesar do seu orgulho E a minha saudade Vem, 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 vem 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 Vem, 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 Sobro de raçada, mas amor de amor Sobro de raçada, mas amor de amor Quem lembra dessa aqui? Não faz assim, não me toca assim, puta carne é fraca Sei que não moramos, salvo, tem repas, amor, espera Tira a mão no meu pescoço, salvo que desse jeito Não chega um pouco aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade de fazer ele Às vezes dá vontade de avançar, fazer saciar Aê, garçom, salve, amassa Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não, salvo, pura, vaidade Só quero fazer tudo certo, dando paz a paz Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Tem que ser algo especial, fora do normal Almoça igual, quem é? A nossa primeira vez, não vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo, em qualquer beco Tem que ser algo especial, fora do normal Almoça igual, yeah, yeah Se é sucesso, pode, please Você mata a saudade de comer Satisfeita, eu vou treinar outra vez Deve haver um jeito pra ter ele de vez Tenho tempo mais, consegui desfilar pra trás Tenho um braço por trás, ele ficou bem loido Tão feio minha mão por baixo da tua blusa Se baixinho hoje te quero, ele disse tudo bem Quando vejo que ele tá caindo Ele dispara o meu amor para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu nem sabes Às vezes dá vontade de avançar Com certeza se ela se ama Sei como estou aguentando E tem uma vez que eu tenho vontade De te dizer não Só por a vaidade Só quero fazer você Levando passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez, não vai ser no carro Não pode ser em qualquer estilo, em qualquer beco Tem que ser algo especial Hora do mal A nossa primeira vez Não vai ser no carro Fofinho, faz o erro com o nome Chama, Fofinho Faz um sucesso com essa música Vitor, cantei essa, você tava aqui Um, dois, três, 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 três Assina dessas dúvidas, mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses palminhas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Supera todos os dilemas Tu és o meu irmão Pode ser disposto Estabiliza azul no nó E é isso que dá gosto Roupeio, bebe, bebe Mas faz canso contigo Não sei se te esqueço Eu te faço, vai, perguinho De todos os meus erros é o melhor De todas as razões é a pior Todas as nossas cuchas é o melhor E Alexandro, diga pra mim Tu és o meu irmão Bom, 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 bom Tu és o meu irmão Bom, 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 bom Tu és o meu irmão Bom, 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 bom Tu és o meu irmão Bom, bom, bom Jutase, ô Saudade do feliz ar Acima dessas dúvidas Mentiras que um dia encontrei Tu és o meu irmão E se escoberar Na solidão e indiferência Que um dia eu já vi Supera todos os dilemas Tu és o meu irmão Não pode ser disposto Estabiliza azul no nó E é isso que dá gosto Roupeio, bebe, bebe Mas faz canso contigo Não sei se te esqueço, vai, por favor Vou esquecer hoje De todos os meus erros é o melhor Todas as nossas cuchas é o melhor Todas as nossas cuchas é o melhor Se fosse o maior Tu és o meu irmão Bom, bom, bom 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 És o meu irmão Bom, bom, bom Tu és o meu irmão Bom, 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 bom Bom, 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 bom Felicidade, gente